A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar desta quinta-feira. Estão todos me ouvindo bem? Se alguém puder responder aí só para a gente confirmar se o áudio está saindo direitinho até vocês. Beleza. Obrigada, Pablício, pela resposta. Bem, nosso assunto de hoje, nós vamos abordar a plataforma ArqGIS na Secretaria de Meio Ambiente. Então, vocês aí que são de prefeituras, fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Nós temos aqui o nosso amigo Pedro Brizac na mesa de perguntas e respostas. Então, ele estará com vocês ao longo deste webinar respondendo os questionamentos que surgirem. E caso a gente não consiga responder a todos, como a gente sempre faz, pós-webinar, estaremos respondendo a vocês por e-mail. Ok? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E vamos ao ArqGIS na Secretaria de Meio Ambiente. Bem, para a gente começar essa conversa, eu gostaria de identificar junto com vocês alguns desafios que vocês devem já conhecer, uma vez que já são funcionários e técnicos da prefeitura, eventualmente da própria Secretaria de Meio Ambiente, para a gente discutir um pouquinho sobre quais desafios essa secretaria está atenta na questão de GIS. Então, um primeiro desafio é a própria estruturação de uma base de dados que seja confiável, né, sobre o patrimônio ambiental municipal. Esse assunto a gente vai discutir bastante ele ao longo do webinar, porque ele é a base de qualquer ação que a Secretaria queira fazer com o uso de uma plataforma GIS. Então, os técnicos da Secretaria, eles precisam estar atentos a esta estruturação da base de dados que apresente e demonstre todo o cenário ambiental do município. Um segundo desafio, muito famoso também, é o compartilhamento dessas informações e dados entre os departamentos da Secretaria, né. É muito difícil esse compartilhamento hoje na prefeitura, devido à ausência de ferramentas que proporcionem essa interação. Então, a gente vai ver também como a plataforma ArcGIS atende a esse desafio. Um terceiro desafio é o acompanhamento do desempenho das atividades e dos serviços prestados pela Secretaria. Então, nós vamos ver como a plataforma ArcGIS apoia e dá insights aos gestores, secretários, diretores, sobre o que está sendo produzido e trabalhado nos departamentos. E por último, e não menos importante, é dar visibilidade às atividades que são desempenhadas ou a própria base de dados do cenário ambiental do município. Então, a gente vai abordar um pouco aqui, mais para o final do webinar, como que a plataforma ArcGIS apoia uma Secretaria, não só de meio ambiente, mas, neste caso, é o nosso tema, em dar visibilidade às atividades que estão sendo desempenhadas ou ao cenário ambiental do município em questão. E quando a gente fala de GIS em meio ambiente, no geral, quais são os tipos de informações, de dados, de ferramentas que a gente consegue mapear ou levantar, né. Então, a gente consegue fazer toda a sistematização dos dados e informações em um ambiente geográfico. A estruturação de bancos, né, para armazenamento de dados espaciais ou não. Então, muitas vezes, são dados tabulares, são dados de outros formatos, outras fontes que você consegue incorporar na plataforma ArcGIS. Toda a base cartográfica ambiental, que é resultado desse processo de sistematização e estruturação de bancos de dados. E aí, a gente consegue já avançar um pouco, fazendo alguns monitoramentos, como monitorar áreas de preservação, monitorar a vegetação, a dinâmica da urbanização no município, análise de demarcação de nascentes, APPs e topo de morro, áreas de declividade e y-metria, né, o relevo. Fazer inventários ambientais diversos, mapear os recursos naturais do município, fiscalizar e estar sempre atento às áreas de queimadas, né. Tem alguns municípios aí muito famosos por terem recorrência de queimadas, então, tem que estar sempre atento a essa questão. Fazer toda a coleta de dados georreferenciados em campo, isso é um componente bastante legal, que a plataforma ArcGIS suporta de modo bem interessante. e análise de dados espacializada, que não é especializada, é espacializada, para a detecção de padrões de alguma informação que você esteja analisando. Então, como que a plataforma ArcGIS pode apoiar você aí, da Secretaria de Meio Ambiente ou da Prefeitura, nas suas atividades e serviços? Para isso, eu preparei aqui um esquema, esse esquema, ele mostra a plataforma ArcGIS como bastante integradora, ou a plataforma integradora dos processos, e ela permite você fazer toda a parte de cartografia e banco de dados geográficos, usando as ferramentas desktops bastante conhecidas, né, essa parte da cartografia, aquela que eu comentei com vocês, que é a estruturação do banco de dados geográfico, então, muitos dos nossos clientes, muitos dos usuários da plataforma, usam a ferramenta para fazer exatamente essa questão, mas, além disso, ela consegue te apoiar em inventários e monitoramentos, com as apps de campo que eu comentei, e nós vamos ver mais à frente. Ela permite você fazer análises espaciais e modelagens ambientais, usando ferramentas do próprio desktop, para que você gere modelos de terreno, áreas de declividade, curvas de nível, etc. Além disso, a plataforma apresenta componentes que permitem você obter indicadores de performance e desempenho das informações que estão sendo trabalhadas, fazer todo o compartilhamento interno, que é aquela questão que a gente comentou que é deficitária hoje nas secretarias, e o engajamento externo, aqui, dando visibilidade ao cidadão, ao munícipe, das ações, dos trabalhos que você está fazendo na sua secretaria. Então, a partir de agora, nós vamos ver cada um desses itens de modo mais a fundo. O primeiro deles, como eu comentei com vocês, ele é a base de todos os demais itens, ele que vai fazer a roda da plataforma Arquigis rodar, é a parte de cartografia e banco de dados geográficos. É o momento que o técnico da secretaria reúne todas as informações em um ambiente GIS comum, né? Ele vai estruturar toda a parte de modelagem de dado, vai configurar os atributos, o nome, a simbologia, enfim. Vai começar a dar a carinha do banco de dados geográficos daquela secretaria. Então, está aqui o cadastro técnico ambiental, que foi a forma que a gente chama aqui. Esse cadastro, ele é formado por dados tabulares, dados raster, dados vetores. Então, você consegue reunir todas as fontes de dados importantes para as suas análises no mesmo banco de dados. E qual é a importância de você ter um banco de dados como esse? Primeiro, você consegue sistematizar todos os seus dados e as informações ambientais, para que você subsidie o desenvolvimento de políticas públicas ambientais no seu município. Então, você consegue ter a visão do cenário municipal ambiental, do cenário ambiental, desculpa, do seu município, para que o gestor tome uma decisão mais acertada, né? Para que ele não erre na decisão que ele vai estar tomando. Então, você concebe e implanta o banco de dados geográficos para o planejamento e a gestão ambiental. Você cria, mantém e atualiza o sistema de informações, que é justamente voltada para o planejamento e a gestão ambiental. Você consegue realizar o acompanhamento sistemático da situação ambiental do seu município, por meio do mapeamento cartográfico informatizado. E desse modo, você vai estar atualizando os métodos e instrumentos de geoprocessamento que contribuam para o planejamento e a gestão ambiental que a sua secretaria precisa fornecer. Então, todos esses itens que eu listei, a plataforma ArcGIS permite você fazer isso a partir do momento que você usa ela para criar o seu cadastro técnico ambiental do seu município, né? Você fazer toda a cartografia e a reunião dos dados geográficos importantes para as análises ambientais no seu município. E aqui eu listei para a gente já ter um insight quais dados geográficos poderiam compor um cadastro técnico ambiental. Aqui eu listo para vocês algumas informações que vocês poderiam se atentar ou que uma prefeitura, uma secretaria poderia se atentar para compor justamente esse cadastro técnico ambiental, né? Então, a gente pode contemplar nele todo o zoneamento urbano ambiental do município, áreas de legislação, áreas de zoneamento que são importantes de serem espacializadas. Toda parte de unidades de conservação, seja de uso sustentável, de proteção integral, parques e praças, toda parte de hidrografia e corpos hídricos, conascentes, os próprios rios, os corpos hídricos como lagoas, lagos, e as bacias hidrográficas em questão, locais de licenciamento e fiscalização ambiental. Então, onde a secretaria realiza uma fiscalização ou onde ela concede uma licença, isso pode também estar no seu cadastro técnico ambiental. Toda parte bem interessante de arborização urbana, né? O famoso cadastro da gestão arbórea municipal, a gente vai ver isso, é bem legal. Projetos ambientais que você queira espacializar no seu mapa. Faixa marginais de proteção, áreas de proteção permanente, reservas ambientais, áreas de declividade, e pra aqueles municípios que forem, que for pertinente a esse assunto, o cadastro ambiental rural. Então, como eu comentei com vocês, o cadastro técnico ambiental é a reunião dessas e de outras informações que podem ser pertinentes às suas análises aí no seu município, e que a prefeitura e a secretaria de meio ambiente devem estar atentas para reunir isso em um ambiente GIS, né? Então, pra gente poder se conhecer um pouquinho mais, eu vou lançar uma enquete que trata justamente dessa questão, né? Como o cadastro técnico ambiental é extremamente importante, a gente preparou uma enquete perguntando pra vocês se a sua secretaria de meio ambiente, né? A secretaria da sua prefeitura possui um cadastro técnico ambiental estruturado em um ambiente GIS. Ou seja, a secretaria de meio ambiente da sua prefeitura já possui essa reunião de informações como essa que a gente listou para compartilhamento, análise, uso e visualização dos técnicos, dos funcionários, dos gestores. Isso é realmente um ponto bastante importante e o pessoal está participando aí, respondendo os questionamentos. Vamos esperar um pouquinho para a galera responder. Realmente, o cadastro é uma... Como a gente vai ver mais à frente, ele é o ponto de partida de todas as próximas discussões que nós vamos ter aqui no webinar. Então, eu agradeço aí quem participou dessa primeira enquete. A gente vai encerrar agora e eu vou mostrar para vocês o resultado, para que vocês percebam. Está na tela aí o resultado. Então, vejam só, 80% de quem respondeu, que a gente imagina que sejam prefeituras, não possuem o cadastro técnico ambiental estruturado. Ou seja, isso é um retrato não só de vocês que responderam, mas do Brasil inteiro. As prefeituras precisam estar atentas e muitas delas estão atentas à importância de você estruturar as suas informações, seja ambiental, urbana, enfim, as diversas informações que podem ser espacializadas em um ambiente GIS. Então, obrigado aí a quem respondeu. Vamos continuar a nossa apresentação. Bom, seguindo aqui o nosso tema. Peço só um minutinho a vocês, a gente teve um probleminha técnico aqui. de... de... Calma. Como é que sai a enquete? Não, vou mostrar a tela. Não sei. Só um minutinho, pessoal. A gente teve um problema técnico aqui com a troca de telas. Agora foi. Bom, resolvemos o problema. Peço desculpas aí por esses segundos perdidos. Seguindo, então, nós tratamos do cadastro técnico ambiental, que é a reunião das informações em um ambiente GIS. e o segundo item lá da nossa roda era a questão de inventário e monitoramento que a gente pode fazer com o uso da plataforma ArcGIS que nos permite ter acesso a aplicações mobile para o uso em campo. Então, você pode usar as apps de campo da plataforma ArcGIS para permitir que os técnicos da sua secretaria vão a campo e coletem as informações pertinentes que são necessárias para qualquer análise. Então, você estrutura um formulário. Então, aqui na tela de vocês está aparecendo a simulação. Aqui no canto esquerdo um mapa que eu chamei mapa de fiscalização ambiental onde tem os pontos de fiscalização os pontos que o meu corpo técnico da minha secretaria realizou alguma fiscalização. E aqui no centro da tela tem uma outra telinha do celular que está mostrando justamente o formulário que o técnico pode ter acesso em campo para que ele preencha já alguns atributos relacionados a essa camada de pontos de fiscalização. essa parte é toda configurável vocês mesmos conseguem criar a questão de atributos a questão de campos necessários e permitir que o técnico vá a campo e colete informações georreferenciadas edite essas informações através dos formulários e envie as informações em tempo real ou seja um técnico em campo ele já consegue editar essa informação e o gestor na secretaria na prefeitura já consegue ter acesso as informações que ele está levantando em campo isso facilita bastante a forma como a informação é levantada e a forma como a informação é enviada ou dada visibilidade ao gestor que precisa ter essa visibilidade. Então seguindo a nossa os nossos itens o próximo são as análises espaciais e modelagens ambientais que a plataforma permite você fazer. Então eu listei algumas aqui que comumente os nossos clientes e usuários da plataforma realizam já através da plataforma ArqGIS então você pode fazer análise de concordância da área urbana a FMP em Rios Inascentes você consegue ver se tem alguma presença de área urbana em área que não deveria que a legislação não permite você consegue analisar imóveis localizados no interior de áreas de preservação ambiental como está mostrando essa imagem aqui no canto inferior direito é uma área de um corpo hídrico que tem uma FMP e vocês conseguem perceber que já tem bastante gente morando ali que já construiu dentro dessa área que não deveria você consegue identificar e monitorar áreas de queimadas ou desmatamentos como está mostrando aí na imagem do canto superior direito esse polígono em vermelho é um polígono de uma área que sofreu um processo de queimada e poderia ser direcionado a uma área para um projeto de reflorestamento de modo que a vegetação seja reposta nessa área que foi perdida você consegue ainda delimitar APPs topos de morros nascentes e corpos hídricos e fazer modelagens diversas modelagens do terreno da superfície enfim diversas modelagens aí que vocês devem conhecer da temática ambiental o próximo item da nossa da nossa roda lá do meio ambiente é são justamente os indicadores de performance e desempenho que vocês conseguem obter com o uso da plataforma ArcGIS então aqui eu vou demonstrar para vocês eu listei alguns para que vocês percebam como é interessante quando você associa esse tipo de análise aos processos da sua secretaria e o primeiro deles que eu vou mostrar é o licenciamento ambiental então aí está na tela de vocês um dashboard um painel de gestão com base com base nele na região central que é o mapa de pontos onde a minha prefeitura ela concedeu licenças ambientais então cada pontinho desse pode ser uma obra um cidadão enfim uma empresa que eu concedi alguma licença e aí quando eu associo a informação que eu já tenho na minha secretaria a inteligência geográfica da plataforma ArcGIS eu consigo criar um dashboard como esse que eu criei que vocês estão vendo aí na tela então eu tenho os pontos como eu comentei cada pontinha uma licença ambiental que eu concedi aqui no canto superior esquerdo eu mostro o número de licenças que a minha secretaria concedeu eu posso mostrar as licenças cada uma pelo seu tipo aqui através desse gráfico eu percebo quais licenças de qual tipo eu estou eu estou concedendo mais eu consigo fazer análises pelo vencimento dessa licença então quantas licenças irão vencer no próximo ano quantas já venceram e eu preciso me atentar me atentar a essa questão eu consigo trabalhar informações sobre a licença por exemplo quantas licenças eu concedi autorização de vegetação de supressão de vegetação quantas eu não concedi quantas eu concedi autorização para coleta captura ou transporte de algum material biológico quantas licenças estão atendendo as condicionantes se eu vistorio em campo essas licenças quantas delas estão atendendo as condicionantes quantas não estão atendendo aqui novamente quantas irão vencer ainda esse ano de 2018 aqui em cima um gráfico que nos mostra o número de licenças que eu estou concedendo por mês eu posso ver a concentração da concessão de licenças em algum período alguma época do ano mais acima eu consigo observar as atividades que estão sendo executadas ou seja as atividades que eu estou concedendo licença pelo tipo será que tem alguma atividade que está sobressaindo mais do que as outras então você consegue ter esse tipo de informação que existe na sua secretaria isso tudo está em forma de processo em forma de muitas vezes em dados às vezes tabulares e você consegue trazer isso para uma análise espacial a partir do momento que você associa essa informação à informação geográfica então percebam que esse dashboard esse painel é totalmente interativo então se eu quiser por exemplo selecionar as licenças prévias eu clico no mapa e ele me mostra aqui no mapa somente as licenças que são licenças prévias vejam que ele atualizou ele vai atualizar aí para vocês no mapa só vão ficar os pontinhos azuis que são os pontinhos relacionados às licenças prévias então você pode e percebam que ele atualiza os demais gráficos e indicadores então é um painel totalmente interativo fácil de customizar então vocês podem ter esse tipo de análise na sua secretaria um outro painel que eu gostaria de mostrar para vocês a ideia é a mesma a gente já está mudando aqui a temática para tratar agora das fiscalizações ambientais ou seja dos locais que a minha secretaria realiza fiscalizações ambientais então vai alterar para vocês aí o dashboard agora nós estamos vendo um mapa de pontos aonde o meu corpo técnico realiza ou realiza fiscalizações e a ideia é a mesma eu consigo ter gráficos e indicadores que eu possa ter acesso a informação de um modo consolidado estruturado fácil e rápido então eu vejo as fiscalizações pelo tipo eu vejo que nesse caso eu estou realizando bastante fiscalização relacionada a movimentação de terra e a poluição são os principais eu consigo ver em quantas fiscalizações eu apliquei multa ou não o total de multas que eu apliquei o valor que eu vou arrecadar ou já arrecadei em multas em quantas eu não apliquei uma multa mas apliquei uma notificação talvez eu consigo ver quantas fiscalizações eu estou realizando por bairro da minha cidade será que tem algum bairro que está tendo um número alto de fiscalizações que eu preciso fazer alguma ação que atenda a essa necessidade e pelo tipo da fiscalização será que tem algum tipo no meu município que se sobressai aos demais que eu preciso fazer uma campanha massiva com os munícipes do meu município para poder atender a essa temática então esse tipo de informação você consegue ter também para as ações de fiscalização que o seu município realiza o terceiro dashboard que eu gostaria de mostrar para vocês ele trata justamente daquilo que a gente dizia sobre a gestão do patrimônio arbóreo urbano então essa é uma temática que vem crescendo bastante nos municípios a gente percebe que os usuários da nossa plataforma já vem procurando fazer isso e eu preparei aqui para a gente analisar um dashboard que mostra justamente todo o mapeamento arbóreo do meu município se for o caso da Secretaria de Meio Ambiente do seu município ser responsável por esse tipo de informação e análise você pode contar com a plataforma que diz para ter todo o levantamento de campo das espécies dos indivíduos arbóreos do seu município e a partir dele você gera um mapa como esse aqui que está no centro do painel onde cada pontinho aqui é uma arvorezinha percebam as árvores estão classificadas em cores pela espécie então eu tenho aqui todo o patrimônio arbóreo do meu município ou de um bairro em questão e a partir daí tendo essa informação estruturada lá no cadastro técnico que a gente conversou ele é o repositório de todas as informações e é ele que vai dar base a criação de dashboards como esse a gente pode ter informações de cara como as espécies mais presentes no meu município quais conflitos são mais presentes será que eu tenho algum conflito com calçada com fiação com muro que eu preciso estar atenta como é que está a saúde dos indivíduos arbóreos do meu município como é que está o estado da gola que é uma coisa muito importante geralmente é alvo de muitas reclamações dos munícipes a gola dos indivíduos arbóreos como é que está a saúde das árvores do meu município será que elas estão boas ou não não estão saudáveis e você consegue ter outras análises como o número total de árvores cadastradas e como é que está a distribuição por bairros no meu município tem algum bairro que eu preciso trabalhar melhor a questão das árvores né ou algum que esteja se destacando mais que eu preciso estar sempre atento à questão de manutenção e poda então esse tipo de informação de análise você consegue ter também sobre a gestão arbórea do seu município vamos retornar a nossa apresentação para continuar conversando sobre a questão do compartilhamento das informações do seu cadastro técnico ambiental então a partir de agora nós estamos já nos encaminhando para o final daquela roda né que eu mostrei a vocês e para tratar agora da questão de compartilhar essa informação né você estruturou o seu cadastro técnico ambiental ou seja você já tem as informações que são pertinentes à sua secretaria ao seu município você já viu que consegue ter análises rápidas e fáceis do que está cadastrado nas suas informações nos seus dados você consegue gerar painéis que retratam todo o o conteúdo dos seus dados geográficos e a gente vai ver a partir de agora que a gente pode compartilhar essas informações para isso eu vou mostrar para vocês duas aplicações a primeira delas referente ao o que seria o compartilhamento do cadastro técnico ambiental então utilizando a plataforma que diz né mais precisamente o componente do Arquigis Online a gente consegue criar apps que eu posso compartilhar com toda a minha secretaria o que eu estou produzindo então aqui a gente tem uma aplicação com dados do município de Niterói e essa aplicação reflete todo o cadastro técnico ambiental do município de Niterói então percebam a quantidade de camadas que foram reunidas tem toda a parte de unidades de conservação de hidrografia bacias hidrográficas APP de declividade então o legal é a gente perceber que é um ambiente interativo né então as informações elas possuem atributos então eu consigo ver qual decreto rege aquela aquela área que tipo é de proteção que que está sobre aquela área qual é o tipo da floresta enfim tem plano de manejo não tem em qual região do município está localizada alguma observação então aqui você consegue configurar no seu no seu cadastro todos os atributos que são pertinentes que são pertinentes a as áreas que você está tratando percebam aí como está mostrando agora para vocês os atributos relacionados a um polígono que que corresponde a uma área que está regida por alguma legislação ambiental então aí nesse momento você pode cadastrar qualquer atributo que seja pertinente as suas análises e compartilhar através de uma app como essa que eu estou mostrando para vocês essas informações que você vem produzindo na sua secretaria isso é bem interessante porque muitas vezes o trabalho de consulta a uma informação dessa ele é bastante oneroso em uma secretaria tem um rito processual a ser cumprido e demora-se às vezes dias ou semanas para que um departamento tenha uma resposta sobre alguma informação que é de outro departamento e a partir do momento que você consolida tudo isso em uma app que pode ser compartilhada entre todos basta a pessoa acessar a informação que ela deseja e ela já vai ter a resposta que ela necessita na hora ali sem precisar escrever nenhuma linha de processo então isso é bastante usual e bastante funcional no dia a dia de uma secretaria além dessa app eu gostaria de mostrar a vocês um dashboard da prefeitura de Vitória e para isso eu gostaria até de mandar um abraço aos meus amigos da prefeitura de Vitória Vitória é uma das prefeituras que são nossos clientes são usuários massivos da plataforma constroem diversas apps fazem uso bastante interessante da plataforma ArcGIS e a prefeitura possui um portal de dados abertos onde ela compartilha algumas informações e qualquer cidadão pode ter acesso universidade pesquisadores técnicos podem ter acesso a essas informações então a gente fez lá o download de algumas informações relacionadas ao meio ambiente e eu criei um dashboard que agora vocês estão vendo aí na tela retratando o cenário ambiental do município de Vitória é óbvio que algumas informações não estão abertas então aqui estão as informações principais que podem ser de acesso ao público como o número de árvores que estão cadastradas a prefeitura de Vitória tem todo um inventário arbóreo do município cadastrado na plataforma em ambiente GIS eles conseguem perceber por exemplo quais espécies são predominantes no município quais bairros eu tenho maior concentração quais bairros eu tenho menos aqui no lado esquerdo a gente consegue ver a questão de áreas protegidas Vitória tem 52 milhões de metros quadrados de áreas protegidas sobre alguma legislação abaixo desse número está o gráfico que mostra qual tipo de área é predominante então lá em Vitória é a área de preservação permanente que é predominante na legislação do município e abaixo é o zoneamento ecológico e econômico que é um outro zoneamento também que mostra a quantidade de zonas por tipo então você consegue ver aí como está a distribuição do zoneamento ambiental ecológico e econômico do município então esse tipo de dashboards as prefeituras podem ter de modo bastante rápido e fácil de ser configurado de modo bastante rápido e fácil de ser configurado a partir da estruturação das informações e retornando a nossa apresentação nós vamos falar agora por último da visibilidade externa que você pode dar que você pode conceder ao seu ao seu munícipe a partir do momento que você estrutura essas informações no seu cadastro técnico ambiental você pode criar apps que você compartilha tanto internamente quanto externamente então eu mostrei para vocês uma app que a prefeitura poderia criar para compartilhar a informação internamente e a prefeitura poderia criar também apps para compartilhar externamente com o cidadão para dar visibilidade das informações que ele está trabalhando na prefeitura então para isso eu vou mostrar para vocês vou mostrar para vocês uma app que nós criamos aqui com os dados da prefeitura que são os dados campos onde nós ficamos a prefeitura disponibiliza no seu site a questão dos parques municipais os endereços dos parques com as informações pertinentes numa lista e eu sou daquelas que acreditam que essa informação poderia ser passada de modo muito mais interessante e interativo através de um mapa é você se comunicar através de mapas através da linguagem geográfica então para isso eu peguei toda a lista de parques do município de São José e espacializei em uma app que a prefeitura poderia dar acesso ao munícipe então aqui estão georreferenciados os 10 parques que a prefeitura apresenta como os principais para o cidadão então percebam aqui que eu já configurei alguns widgets com algumas informações e análises que o munícipe poderia ter acesso então está me mostrando aí o número total de parques em São José são 10 parques uma próxima análise que eu poderia fazer é uma análise de proximidade ou seja eu permiti ao cidadão que ele estabeleça um ponto no mapa ele trace um raio talvez aqui de 4 km e ele vai ter acesso aos parques que estão presentes dentro desse raio então aqui nesse raio de 4 km o munícipe já tem ali a visão rápida de quais parques estão dentro desse raio uma outra análise que ele poderia fazer é a famosa roteirização então ele estabelece um ponto de origem um ponto de destino e ele a ferramenta vai dar a ele tempo de deslocamento a melhor direção dele chegar a um ponto que seja do interesse dele e por fim ele pode realizar consultas configuradas então eu configurei aqui por exemplo algumas consultas pelo nome ele quer pesquisar um parque pelo nome parque da cidade bastante famoso aqui em São José ele gera consulta e o mapa já mostra pra ele onde se localiza esse parque com todas as informações ou talvez ele queira realizar uma consulta pelo dia de funcionamento quais parques estão abertos todos os dias e aí o mapa já mostra pra ele no caso aqui todos os parques de São José são abertos todos os dias pelo horário de funcionamento um parque que esteja aberto em algum horário específico ele também roda essa consulta outra vez por um bairro que seja do interesse do cidadão consultar a presença ou não de parques ali então vocês viram que vocês podem de um modo bastante simples criar uma app como essa e dar visibilidade ao cidadão aí do seu município essa informação que antes estava retida aí né na sua secretaria então retornando aqui pra nossa apresentação a gente viu agora a criação de apps para o compartilhamento interno né você dando visibilidade à informação ainda de modo interno da sua secretaria e também você podendo conceder a visibilidade externa aquelas informações que podem ser compartilhadas com o cidadão ou que devem ser compartilhadas com o cidadão você pode sempre estar dando visibilidade a elas através das apps da plataforma ArcGIS antes de adiantar eu vou soltar uma segunda enquete aonde vocês podem responder justamente se a secretaria de meio ambiente do seu município possui recursos tecnológicos que proporcionam a visão geográfica através de ferramentas como essa que a gente demonstrou aqui ou seja a sua secretaria possui ferramentas que você consegue criar aplicações compartilhar dados criar painéis de gestão como esses que a gente está apresentando aqui para vocês então o pessoal está votando aí mais uma vez agradeço a quem está participando da votação a gente já já vai ver o resultado para a gente ver como estão posicionados os nossos municípios nessa questão de recursos tecnológicos que sejam rápidos e funcionais no tratamento da informação geográfica da sua secretaria então mais uns 5 segundos aí para quem não votou votar e nós vamos encerrar a nossa enquete agradeço todo mundo que votou encerrando e aí vocês estão vendo na tela aí que 85% responderam que não possuem recursos como esse que nós discutimos aqui então realmente as prefeituras elas vão estar atentas a essa necessidade de possuir ferramentas que gerem esses insights e essas análises esse é um dado bastante interessante obrigado aí a quem participou da enquete vamos seguindo aqui a nossa temática por fim eu queria dar um destaque a vocês a questão de imagens é uma questão bastante pertinente para as caixarias de meio ambiente é uma demanda bastante importante uma vez que através das imagens a gente consegue ter a fonte de informações que nos subsidia em muitas análises que a gente faz então eu preparei aqui um destaque especial a essa questão porque a plataforma o Marquis diz permite que você visualize explore analise faça gestão e a produção de mapas ou seja permite que você trabalhe com imagens se é o caso do seu município você pode usar a plataforma para armazenar as suas imagens para analisar rodar ferramentas rodar processos e produzir mapas através delas então o próximo slide a gente trata justamente disso onde a gente apresenta o componente image serve que é o componente servidor de imagens onde você armazena todo o repositório de imagens que são geralmente dados bastante pesados então você precisa de um ambiente que esteja preparado para não somente armazenar mas como processar análises em cima dessas imagens e se não for de conhecimento de vocês dois ambientes bastante interessantes o Sentinel Explorer e o Landsat Explorer são aplicações que a própria ESRI distribui para todo mundo lá você pode ter acesso a imagens de satélite desses dois satélites você pode fazer análises periódicas você pode montar composições nas imagens que estão lá disponíveis e o mais legal de tudo é que é de graça você não precisa pagar nada para ter acesso a esses dois ambientes então vocês podem ao final desse webinar já ir lá e consultar esses portais lá que a ESRI disponibiliza essas imagens e por fim as extensões desktop que são as extensões que permitem você rodar imagens e ferramentas e processos desculpa ferramentas e processos em cima das imagens a Image Analyst e a Spatial Analyst são extensões bastante poderosas que estão disponíveis na plataforma ArcGIS para que você rode ferramentas e processos e gere respostas através das suas imagens para isso se você tem interesse nesse tema eu convido você a assistir o webinar que nós realizamos há umas duas semanas atrás falando justamente dessa temática trabalhando com imagens no ArcGIS os meus amigos Pedro e Vinícius foram os apresentadores desse webinar e eles tratam justamente dessa temática dessa demanda que é trabalhar com imagens na plataforma ArcGIS isso que eu fiz aqui foi apenas um pequeno spoiler foi apenas um uma pequena deixa para que vocês saibam que a plataforma permite vocês também a trabalharem com imagens se for o seu caso eu vou lançar a penúltima enquete para a gente participar nessa enquete a gente pergunta se tudo isso que a gente discutiu aqui nessas soluções as apps a própria estruturação do cadastro técnico se você acredita que se a sua secretaria tivesse isso ela teria uma melhor gestão ou seja se essas soluções melhorariam a gestão na secretaria de meio ambiente da sua prefeitura então o pessoal está votando a gente agradece mais uma vez todos os participantes que participam e votam nas nossas enquetes e vamos dar aí mais alguns segundos para vocês opinarem se vocês acreditam ou não que essas soluções elas apoiariam a gestão ambiental do seu município então nós encerramos aí e percebam que 100% dos nossos participantes acham acreditam que essas soluções elas melhorariam a gestão na secretaria de meio ambiente das prefeituras do qual fazem parte então realmente essa temática é uma temática bastante importante para a gente estar atento e discutir bom eu agradeço a todos que participaram nesse nosso webinar foi bastante proveitoso estar aqui com vocês discutindo o uso da plataforma ArqGIS na secretaria de meio ambiente apresentando a vocês alguns recursos que a plataforma ArqGIS permite e eu gostaria de saber agora se alguém tem perguntas a fazer se alguém tiver pode mandar aí no nosso chat e enquanto vocês mandam as perguntas eu vou soltar a nossa última enquete e essa enquete ela pergunta a vocês justamente se vocês querem ter maiores informações sobre tudo isso que a gente conversou aqui nesse webinar é o nosso webinar é o momento que a gente apresenta as informações se vocês quiserem ter maior acesso ao conteúdo que foi tratado aqui vocês podem votar sim aí que nós entraremos em contato e faremos alguma ação junto a vocês a respeito de divulgação do conteúdo que foi aqui exposto então o pessoal está votando obrigado a todo mundo que está votando vamos dar mais um tempinho para a galera quem não votou nesta última enquete participar se alguém tiver pergunta a gente está aí aberto estamos abertos as perguntas bem podemos encerrar já encerramos encerramos a enquete o pablício tem uma pergunta aqui o pablício tem uma pergunta eu já vou responder a sua pergunta pablício só um minutinho que nós estamos encerrando a enquete deixa eu me responder a pergunta do pablício ele pergunta se o server permite cortar a imagem que está em um serviço e gerar um tif tem mais alguma alguma coisa ali na pergunta gerar um tif sim sim pablício o server o image server permite você fazer qualquer ferramenta ou análise em uma imagem então essa ferramenta não é possível você fazer em serviço WMS você consegue fazer ela estando hospedada bruta no seu image server em serviço você já publicou essa ferramenta essa imagem desculpa então você não consegue gerar nenhuma ferramenta nela o ideal é que você trabalhe essa imagem no seu ambiente e disponibilize ela a partir do serviço a partir do momento que ela está finalizada ou processada você disponibiliza ela a partir desse serviço ok mais alguma pergunta de nada pablício muito obrigada pela sua participação eu agradeço a todos mais uma vez os participantes que estiveram presentes comigo aí conosco nesse webinar espero que vocês tenham gostado que tenha sido proveitoso e que mais importante gere gere insights para que vocês possam estar melhorando cada vez mais a gestão ambiental do município de vocês então quem tiver alguma pergunta pode nos encaminhar por e-mail e a gente vai responder aí posteriormente ok agradeço mais uma vez e até o próximo webinar um abraço a todos um bom resto de semana e aí Tchau.